A cada ano que passa, as pessoas se preocupam mais com a saúde, principalmente com a saúde bucal e com a estética. E como consequência, vem aumentando o número de pessoas que colocam implantes dentários. Eu vou conversar com o Dr. Tiago, que vai trazer mais informações pra gente sobre esse universo dos implantes dentários. Dr. Tiago, cada vez mais as pessoas se preocupando com a qualidade de vida e também com a estética. Dr. Tiago, perfeito. A qualidade de vida está diretamente ligada com a estética, com a autoestima. É aquela história de se olhar no espelho antes de sair de casa e se achar bonita. Você, mulher que está em casa, que vai sair pra trabalhar, você tem sim que se olhar no espelho e se achar bonita, se achar poderosa, se achar sair pra rua com autoestima elevada. E muita gente perde-se isso devido aos dentes, devido ao sorriso, devido a não ter os dentes, ou às vezes falhas nos dentes, ou usar um tipo de prótese que incomoda. Às vezes aquela ponte móvel que ela dá um sorriso, aparece o ganchinho, né? Ou então aquelas próteses que já estão amareladas, gastas, antigas. Ou até os próprios dentes naturais, né? Que muita gente sorri e foi lá, perdeu um dente lá atrás e você sorria, aparece aquela falhazinha que incomoda demais. Muita gente, muita gente. Então a estética está aí relacionada totalmente com a autoestima e com a qualidade de vida. E as pessoas, hoje é mais fácil ou mais difícil a pessoa fazer um implante? Na verdade, o último implante, ele está acessível de todas as formas, né? Pra todo mundo. Então muita gente acha que tem um problema de pressão alta, ou colesterol alto, ou diabetes alta. Gente, todo caso tem solução. Basta você procurar o seu profissional de confiança e ele vai orientá-lo, né? Mas é muito acessível, é muito fácil fazer, é um tratamento bem tranquilo. Se a gente for pensar que a grande maioria da população que faz hoje os implantes dentários é a terceira idade, né? Então é um pessoal que, teoricamente, está mais debilitado e tem que ter um cuidado a mais. Então, o implante dentário, ele é absorvido pra essa população e qualquer outra faixa etária com a maior tranquilidade. Desde que, lógico, seja bem indicado, seja bem feito com materiais de qualidade, com materiais originais, né? Porque a gente vê hoje por aí muita coisa, materiais falsificados, implantes falsificados. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E por isso que muita gente ainda ouve, poxa, meu vizinho fez, mas ele sofreu, não deu certo, doeu, o implante rejeitou. Mas qual é a qualidade desse material? Qual é a origem desse material? Então, desde que seja muito bem indicado pro profissional capacitado, é super acessível. E como que funciona a recuperação do paciente, doutor? A recuperação, ela é como se fosse tirar um dente, digamos assim, né? Pra todo, quase todo mundo aí já passou por uma extração de dente, né? Aliás, a gente considera hoje muito mais, entre aspas, né? Uma cirurgia mais agressiva à extração do dente do que o próprio implante dentário. Então, pra quem já extraiu o dente, já passou por algo que é realmente bem mais difícil de, o pós-operatório mais difícil do que o do implante dentário. Então, é o repouso simples, é os cuidados com alimentações simples, mas que não é nada demais. E na oral sim, o paciente é sempre muito bem orientado e o pós-operatório tende a ser muito tranquilo. Então, hoje em dia, o sonho dos dentes perfeitos já pode estar na realidade? Pode e vai, né? Esse é o compromisso da oral sim. Pra você que está em casa e precisa, não só deseja, não é só o sonho, mas você precisa colocar os seus dentes fixos, vem pra oral sim, que aqui juntos vamos realizar o seu tratamento com toda a certeza absoluta.